Ana, é importante dizer que o ensino médio teve uma alteração em 1916, com a medida provisória 746, e aí nós passamos a ter no ensino médio, porque antigamente, por exemplo, quando eu estudei, a gente tinha as disciplinas, todas. A partir da medida provisória, que nós fomos contra, porque a medida provisória é uma votação de urgência e o ensino médio é uma mudança geracional, para nós não foi muito ampliada essa discussão, o ensino médio reduziu a carga das disciplinas, do núcleo básico, da educação básica, e no lugar entrou um monte de coisa, entrou itinerários, projetos, etc. Então nós tivemos uma redução muito importante, e com o passar dos anos mostrou que o ensino médio caiu a qualidade ainda mais, ainda mais. Nós, no movimento de professores do Brasil, de todos os segmentos que representam trabalhadores, de estudantes, nós fomos pela revogação do ensino médio. Mas está no Congresso Nacional um projeto que foi aprovado no Senado Nacional. Veja, o projeto aprovado no Senado Nacional, embora não é o projeto que nós construímos, nós reconhecemos que ele trouxe muitos avanços em relação à primeira aprovação da Câmara de Deputados. Então, por exemplo, no projeto assinado pelo, aliás, aprovado pelo Senado, Caio Inani, as evoluções da expansão da matrícula, porque isso significa acesso dos filhos e filhas aí que precisam do ensino médio, elas foram vinculadas ao prazo do Plano Nacional de Educação. E para nós isso era muito importante, porque para a gente resolver o problema da qualidade, tudo bem, temos um longo espaço e temos que fazê-lo. Mas o acesso, hoje uma parte da população brasileira não tem acesso ao ensino médio. Também no aprovado pelo Senado, aumentou a quantidade da aula do núcleo básico, e principalmente a garantia do ensino noturno. E também o Senado colocou algumas travas com relação à privatização no ensino técnico e na educação à distância. Ontem nós tivemos a votação na Câmara de Deputados. Quero dizer, Nani, que assim, foi muito ruim para aquilo que nós acreditamos de uma educação pública de qualidade, muito ruim. A Câmara de Deputados retroagiu quase todos os pontos que avançamos no Senado Federal, através de muita luta e muita pressão. Então, ontem, o relatório validado foi o relatório do deputado Mendonça Filho, que foi o que implementou a primeira reforma do ensino médio em 2016, a medida provisória 746, quer dizer, retroagiu muita coisa à medida provisória. Então, o que eu posso dizer para vocês, do ponto de vista concreto, a carga total do ensino médio, ela ficará em 3 mil horas. Lembrando que as mudanças aprovadas ontem, elas têm que passar agora pela normatização, o Conselho Nacional de Educação, e elas têm que entrar em vigor na sua plenitude, absoluta plenitude, em 2025. Então, o que nós achamos, assim, talvez, é o único ponto que eu podia dizer, olha, esse ponto manteve do Senado, que foi passar a carga hoje, que é de 1.800 horas, para 2.400 horas do núcleo comum. Então, a partir de 2025, sancionado esse projeto, que foi aprovado ontem na Câmara do Deputado, porque agora ele vai para a sanção, porque ele já foi aprovado Câmara, já foi modificado o Senado, Câmara alterou as modificações do Senado, portanto, ele vai para a sanção presidencial. E aí, então, amplia de 1.800 para 2.400 horas, que o Senado tinha aprovado. Então, isso é importante, porque nós queremos aula de Física, Química, Biologia, Matemática, Arts, etc. Na atual Ensino Médio, da MP746, você tem um monte de itinerários. Então, por exemplo, olha só, você tem aula de receita de bolo. E nós não temos nada contra ter uma receita de bolo contextualizada numa aula. O problema é que a receita de bolo entrou no lugar da aula de Química. Então, agora nós vamos pressionar para a gente ter aulas do núcleo comum, porque é isso, inclusive, que cai no vestibular. Então, o estudante terá 2.400 horas do núcleo comum da Educação Básica, Química, Física, Matemática, etc. E 600 horas dos itinerários, do aprofundamento, que são quatro grandes áreas. Então, ele terá 2.400 horas do núcleo comum e o aluno poderá, ou o Estado deverá ofertar, pelo menos, dois itinerários formativos, que são linguagem, matemática e tecnologias, ciências da natureza e tecnologia, ciências humanas e sociais. Então, o aluno terá a oportunidade das 2.400 horas, não mais das 1.800 horas, e aí ele terá os itinerários. Não é exatamente o que nós queríamos, mas ampliou as 2.400 horas, certo? Então, o estudante terá 3.000 horas, as 2.400 horas da Educação Básica, isso lembrando que a partir de 2025, mais 600 horas de aprofundamento com itinerários. Uma grande derrota que nós tivemos, e isso para nós é muito ruim, e a educadora sempre atenta, a educação aqui sempre pauta, foi que no projeto do Senado, era uma obrigatoriedade da garantia do ensino noturno. E agora colocou com relação a, assim, se tiver demanda, abre. Veja, a gente sabe que tem muitos lugares que têm demanda e não são criadas as vagas. A gente denuncia isso toda semana na Secretaria Estadual da Educação, que é mais barato não criar. E depois tem o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E uma outra devota importantíssima que nós tivemos foi, no ensino técnico, no ensino técnico, o notório saber, quer dizer, não precisa ser formado para isso, apenas ter conhecimento. Isso para nós é perigosíssimo, porque abaixa a qualidade da educação, e abre para que a iniciativa privada faça esses convênios. E a gente sabe que isso envolve recursos, contratos, etc. E os Estados podem muito bem preparar o seu ensino técnico. Eu lembro que em 94, quando eu dei aula no Major Levy, a gente tinha o núcleo comum e tinha química. Quem dava era o Estado, contratava era o Estado, e a pessoa tinha que ser formada. Outra derrota que nós tivemos foi que, no projeto do Senado, nós conseguimos colocar o espanhol ao lado do inglês. Você ter oportunidade de duas línguas, espanhol e inglês. E isso também foi retirado. Então, para sintetizar, Nani Kai, eu acho que foi ruim, porque entrou o notório saber, não precisa de formação. Eu não quero um engenheiro para a minha casa, um arquiteto que não tenha formação, só tenha notório saber. Eu não vou operar um médico que tenha notório saber. Então, isso para nós foi uma derrota, que nós achamos que a educação tem que ser valorizada. Então, assim, ontem não foi um dia bom. As aprovações da Câmara retroagiram muitas coisas com relação ao Senado Federal, meus queridos Nani Kai. Em relação ao ensino de espanhol, qual foi a alegação? Porque bastava colocar o espanhol na grade curricular, né? É questão de custo? Porque daí tem que contratar professor, tem que encaixar essa aula dentro da grade. O que foi alegado para derrubar o espanhol? Olha, Nani, o que foi alegado foi que o espanhol atendia uma demanda do lobby dos professores de espanhol, que nós estaremos defendendo o espanhol não para que a criança tivesse uma outra língua, principalmente no Brasil, que é o líder do Mercosul, onde todos os países ao redor falam espanhol. Então, o argumento para derrubar o espanhol foi muito ruim. Não foi que os alunos não precisam ter espanhol, não foi que o espanhol não abrirá portas no Mercosul ou em alguns lugares do mundo. Foi que, olha, as pessoas que estão defendendo o espanhol querem uma fatia de garantia de empregos para os professores de espanhol. Então, foi muito ruim. E eu posso falar para vocês, depois até me comprometo se vocês quiserem enviar o vídeo, a votação final, Nani, foi uma vergonha. Os partidos não puderam sequer encaminhar a votação. Eu vou dizer literalmente como foi. O presidente da Câmara disse o seguinte, feita a discussão nesse nível do espanhol, o presidente disse, Os que aprovam o novo texto de ensino médio, fiquem sentados, contrários, rejeitam, está aprovado. E aí, deputados que defendiam, como nós defendemos, essa questão do notório saber, o ensino público para a educação pública, nós defendíamos a base comum em 70-30. 70% tem que ser disciplina. Porque você vai na escola privada, é disciplina. Você vai aprender química, física, matemática, português. Você vai aprender artes. E assim, você pode ter a receita de bolo. Mas a receita de bolo é um exemplo da química. Não pode ter a receita no lugar da química. Então, a discussão foi muito cerceada ontem, numa sessão muito tumultuada. E dessa forma, foi aprovado um projeto que vai alterar uma geração inteira. E isso é muito ruim, porque quando foi aprovada a 746, lá no governo Temer, com este mesmo, hoje deputado, então na época ministro, nós dizíamos o seguinte, vai rebaixar o ensino médio. Vai privatizar o ensino médio. Quem que defende que você tem pessoas não formadas dando aula? Claro que você pode ter em aporte, suporte, etc. Mas na sala de aula, para ensinar, você tem que ter a cúmula. Então, esse foi o motivo não só do espanhol, mas de outros tantos que nós brigamos e que ontem não fomos felizes na aprovação final desta proposta, que agora, como eu disse, vai para a sanção do presidente. Não tem mais discussão nesse espaço. Educadora!